Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido um pouco abaixo do ombro. Estou vestindo um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde clarinha. Aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Ferreira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje, nós temos a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Então vamos lá iniciar nossa aula. Vou colocar minha aula aqui na tela. Então vamos lá iniciar mais uma aula de ciências do oitavo ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. É um prazer enorme para a gente, uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, porque tudo aqui dá trabalho e é preparado com muito carinho para vocês. Então saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando as aulas, estão fazendo as anotações, participando, tirando as dúvidas com os professores quando chegam na escola, para a gente é muito gratificante. E hoje nós vamos estudar sobre... Sei que muitos de vocês já viram lá no primeiro slide qual é o tema da da nossa aula, mas vamos aqui descobrir juntos, né? A aula de hoje é sobre sistema nervoso. Mas não é essa professora nervosinha que está jogando tudo para cima, não. É uma outra coisa. Então, antes da gente estudar sobre o sistema nervoso especificamente, vamos relembrar o que é um sistema. Então, a gente já estudou que os seres vivos, eles são classificados em alguns níveis, que a gente chama de níveis de organização biológica dos seres vivos. O menor nível, né, que é o mais simples, é o nível da célula, que é a menor estrutura que apresenta a vida, sendo que essa célula é formada por moléculas, que são formadas por átomos. Essas células se juntam e formam os tecidos, os tecidos se juntam, formam os órgãos, os órgãos se juntam e funcionam juntos, formando um sistema, que é o nosso objeto de estudo hoje. Então, o sistema nervoso são vários órgãos que funcionam juntos para executar alguma função que a gente vai descobrir qual é. Então, o sistema nervoso é mais um dos sistemas que compõem o nosso corpo, né? Tem vários outros sistemas, no caso dos seres humanos. Sistema urinário, sistema reprodutor, sistema digestório, sistema respiratório e o sistema nervoso é mais um desses sistemas. E vocês sabem qual é a função desse sistema? Então, o sistema nervoso, ele é formado por um conjunto de órgãos que possuem a função de captar as mensagens e os estímulos do ambiente e é esse sistema que vai interpretar e executar algumas ações, né? Ele vai mandar o nosso corpo executar algumas ações. Na verdade, o sistema nervoso, ele é a central de comando do nosso corpo. É ele que percebe algumas coisas, né? Percebe os estímulos do ambiente, depois ele vai lá e processa essas informações e, por último, ele executa alguma ação para resolver aquela situação. A principal célula do sistema nervoso é essa que eu coloquei aí para vocês, que é o neurônio. E é o neurônio que vai ser responsável pela transmissão do impulso nervoso. E o que é essa transmissão desse impulso nervoso? É a mensagem. O sistema nervoso, ele vai captar os estímulos do meio, depois ele pega essa mensagem que ele capturou, essas informações que ele capturou do meio. Essas informações têm que chegar até o cérebro, principalmente. Então, tem uma rede de neurônios que conecta o nosso corpo inteiro com o nosso cérebro. Essas informações são passadas de um neurônio para o outro até chegar ao cérebro e depois elas retornam para aquele órgão, para aquela estrutura que precisa executar alguma ação. E quem faz isso, quem transmite esse impulso a essas informações, é o neurônio, em forma de neurotransmissores, que são substâncias químicas que são transmitidas entre esses neurônios. O neurônio, ele tem três partes básicas. Ele tem o corpo celular, que é essa estrutura daqui, que apresenta um núcleo, né? Já que o neurônio é uma célula e é uma célula eucariótica, já que é nossa, dos animais. Então, ele tem um núcleo aqui. Então, no núcleo está o corpo celular. Esse corpo celular, ele tem alguns prolongamentos, que a gente chama de dendritos. E, geralmente, são esses dendritos que vão se conectar com os outros neurônios. Ele tem esse canal, esse tubo, que a gente chama de axônio. E é através desse tubo que vai passar o impulso nervoso. E esse impulso, ele não passa aqui, né? De forma reta, não. Ele passa saltando. É o impulso saltatório. Por quê? Porque no axônio tem essa outra célula que envolve ele, que a gente chama de bainha de mielina. E essa bainha de mielina funciona como se fosse um isolante elétrico. Porque o impulso nervoso é um impulso elétrico. É que nem a corrente de energia que passa na nossa casa. E essa bainha de mielina funciona como se fosse a fita isolante que a gente usa para não tomar choque. Então, nesse lugar onde tem bainha de mielina, esse impulso nervoso não consegue passar. Então, o impulso vai chegar aqui, vai encontrar a bainha, ele não tem como passar por ela. Então, ele vai saltar por esses nozinhos que a gente tem aqui. Então, ele vai saltando e passa para o próximo neurônio. E esse impulso saltatório, ele é mais rápido do que se esse neurotransmissor, se esse impulso nervoso fosse passar a linha reta. Então, a bainha de mielina, ela acelera a transmissão do impulso nervoso. E o que é sinapse? Que é um outro termo que vocês precisam conhecer, já que a gente está falando de sistema nervoso. A sinapse é a região de encontro entre um neurônio e outro. Aqui a gente tem um neurônio e esse neurônio está se conectando com o outro neurônio. Tem uma forma diferente, é maior, mas também é um neurônio. Então, essa região aqui do terminal do axônio de um neurônio que se conecta com o corpo celular do outro neurônio, a gente chama de sinapse. Esse círculo que vocês estão vendo aqui é como se a gente tivesse pego esse pedacinho e dado um zoom. Então, a gente está vendo aqui o terminal desse primeiro neurônio. Aqui tem as vesículas que vão liberar os neurotransmissores, que são as informações que a gente precisa transmitir. Então, esses neurotransmissores estão aqui representados por essas bolinhas coloridas. Eles vão passar para o próximo neurônio, que tem esses receptores. Então, o receptor recebe esse neurotransmissor. Então, recebeu o neurotransmissor e vai passar para o neurônio seguinte ou para o órgão que precisa executar aquela função. Então, a sinapse nada mais é do que a região de encontro entre dois neurônios ou entre o neurônio e o órgão que vai efetuar aquela ação, por onde a gente transmite o impulso nervoso, que são esses neurotransmissores. E esses neurotransmissores, que são esses mensageiros químicos que vão carregar essa informação que precisa ser passada, ele tem de vários tipos. Eu trouxe alguns aqui para vocês verem, né? Alguns que são os mais comuns, os mais conhecidos. A gente tem a adrenalina, que é o neurotransmissor que é liberado nas situações de fuga ou de luta. Essa adrenalina, ela é liberada pelos nossos neurônios e vai cair na nossa corrente sanguínea e faz com que a gente faça determinadas coisas, né? Tenha determinadas ações. Por exemplo, aquele instinto de correr quando a gente está numa situação de perigo é graças a essa adrenalina que é liberada. Quando a gente está na situação ali que a gente está sentindo, está com medo, está sentindo que é perigosa, a nossa pupila, que é o filtro que a gente tem aqui no nosso olho, ela contrai para que a gente consiga enxergar melhor o ambiente. Então, isso é uma das reações que a gente tem por causa da adrenalina também. A noradrenalina é um neurotransmissor que ele permite a concentração e o estado de alerta. Então, ali quando a situação de perigo, naquele primeiro momento, libera a noradrenalina, porque a gente precisa estar concentrado e alerta. Depois que a gente precisa sair daquela situação, aí sim o nosso cérebro começa a liberar a adrenalina. A dopamina é um neurotransmissor que ele está relacionado à sensação de prazer. Então, quando você pratica atividade física, a gente libera essa dopamina, porque dá aquela sensação de prazer, de relaxamento depois. A ocitocina é conhecida como neurotransmissor do amor, só que na verdade não é bem do amor, é da conexão. A ocitocina, para vocês terem noção, quando a mãe amamenta o bebê, ali no leite materno, ela libera a ocitocina para ele. Então, isso cria o vínculo do bebê com a mãe. Assim como a gente está perto de alguém que a gente gosta, a gente começa a liberar a ocitocina também. Então, a ocitocina é o neurotransmissor da conexão. Quando a gente está perto de alguém que a gente gosta, a gente começa a liberar essa ocitocina. O neurotransmissor que a gente chama de GABA é o neurotransmissor responsável pela calma. Então, na situação que você está de muito estresse, logo depois aí a sensação de calma, ali você começa a pensar, ficar mais concentrada, porque você liberou o GABA. A gente também tem o acetilcolina, que é o neurotransmissor que está relacionado com o aprendizado. Então, para a gente conseguir aprender, vocês estão indo do outro lado. Então, escutando essa aula, prestando atenção nessa aula, vocês precisam estar liberando a acetilcolina aí nos neurônios de vocês para cair na corrente sanguínea e para vocês estarem mais dispostos a aprender de fato. A gente tem o glutamato, que está relacionado com a memória e a aprendizagem também. A endorfina, que está relacionada à dor e euforia. Também, quando a gente pratica exercício físico, a gente libera a endorfina, né? Tem aquela dor ali pelos movimentos e depois aquela sensação mais prazerosa, né? De bem-estar. E a serotonina, que está relacionada com o humor e também com a sensação de bem-estar. Quando a gente come chocolate, por exemplo, a gente começa a liberar muita serotonina no nosso corpo. Por isso que a gente tem aquela sensação prazerosa ali, logo em seguida. Isso serve também para outros alimentos, que também dão prazer para a gente. Agora, vamos saber mais sobre isso? Pra isso eu trouxe esse vídeo que vai mostrar um pouquinho como é que essa sinapse química acontece, né? Como é que esses neurônios se encontram e passam esses neurotransmissores entre eles. Vamos lá, preste atenção aí. Nosso cérebro está constantemente processando informações. O que exige a comunicação entre bilhões de células nervosas. A sinapse. Sinais são passados de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico em uma junção chamada sinapse. Um potencial de ação no neurônio pré-sináptico viaja pelo axônio até chegar no terminal axonal. O espaço entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico é chamado de fenda sináptica. Neurotransmissores. O botão terminal do terminal axonal contém inúmeras vesículas preenchidas com neurotransmissores, substâncias químicas que carregam a informação através da fenda sináptica. Quando o potencial de ação atinge o botão terminal, as vesículas sinápticas se fundem com a membrana plasmática do neurônio, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores afetam o neurônio pós-sináptico, mudando a distribuição de cargas ao longo da sua membrana. Vamos olhar mais de perto. O potencial de ação é propagado pelo axônio pela abertura e fechamento de canais de sódio e potássio. Quando o potencial de ação chega ao terminal axonal, canais de cálcio mostrados em verde são abertos. Os íons cálcio entram no botão terminal através desses canais. O cálcio então se liga às vesículas sinápticas que contém os neurotransmissores. Isso faz com que as vesículas se fundam à membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, liberando os neurotransmissores para a fenda sináptica. Os neurotransmissores se difundem pela fenda sináptica e ligam-se a receptores localizados no neurônio pós-sináptico. Aqui, os receptores são canais iônicos que se abrem. Os íons entram através dos canais, mudando a distribuição de cargas através da membrana. Os neurotransmissores são rapidamente removidos da fenda sináptica, cessando seu efeito sobre o neurônio pós-sináptico. Efeito de sinapses múltiplas O único neurônio pode receber sinais de vários neurônios. Os sinais enviados pelo axônio da esquerda são excitatórios. Eles tornam o neurônio pós-sináptico mais propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor verde. Sinais do axônio da direita são inibitórios. Eles fazem com que o neurônio pós-sináptico fique menos propenso a gerar um potencial de ação, como indicado pela cor vermelha. Os dois sinais se cancelam e nenhum potencial de ação é gerado. Agora, somente sinais excitatórios são transmitidos. E o neurônio pós-sináptico gera um potencial de ação que percorre o seu axônio. Os sinais que passam por estes e outros muitos neurônios constituem nossos pensamentos e coordenam todas as nossas atividades. Ver um pouquinho de como é que funciona essa passagem desse estímulo elétrico aí entre esses neurônios, né? Dessa passagem da informação entre os neurônios. E o incrível é a gente imaginar que isso está acontecendo o tempo inteiro dentro da gente e a gente não faz ideia, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as divisões do sistema nervoso. Porque o sistema nervoso não é uma coisa única. Ele está dividido inicialmente em duas partes. Sistema nervoso central, que é o SNC, e sistema nervoso periférico, que é o SNP. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo mais a medula espinhal. O encéfalo são todas as estruturas que estão aqui, ó, na parte de dentro do nosso crânio. Então, no encéfalo a gente tem o cérebro e o cerebelo. E a medula espinhal, ela está passando aqui dentro das nossas vértebras. É uma coisa gelatinosa que passa dentro das nossas vértebras. E ela tem também essa rede de neurônios ali dentro delas. A gente não consegue ver, obviamente, os neurônios, mas eles estão ali dentro da nossa medula. E é essa medula que é responsável por conectar o sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. Então, sistema nervoso central, ele está dividido desse jeito. Então, aqui em vermelho é a região que a gente chama de telencefalo, que é uma região do cérebro. A região que está aqui em verde é o de encéfalo, que também faz parte do cérebro. A gente tem aqui o tronco encefálico, que é isso. O tronco encefálico é formado pela ponte, que é o que vai conectar o nosso cérebro com a nossa medula. A gente tem o bubo, que é essa partezinha, o pequenininho aqui, que é responsável por controlar as coisas que são involuntárias. Por exemplo, a respiração, a gente não controla voluntariamente. Quem está controlando é o bubo, essa partezinha pequenininha aqui. E a gente tem também o mesencefalo, que é essa região que está em amarelo. Mas o que é muito importante que vocês saibam é que o nosso cérebro está dividido em quatro lobos. O lobo que a gente chama de frontal, os lobos aqui, que são os temporais, que estão mais ou menos nessa região aqui da lateral. Tem o pariental, parietal, desculpa, e aqui atrás o occipital. Cada região do nosso cérebro é responsável por uma função específica. A gente vai ver mais um pouquinho disso daqui a pouco. E revestindo esse nosso cérebro, a gente tem as meninges, que são três membranas formadas por tecido conjuntivo que dão essa proteção para o nosso cérebro. E quando essas meninges inflamam, elas são atacadas por vírus ou bactérias, elas provocam a doença, promovem a doença que a gente chama de meningite, que é uma inflamação dessas meninges. Aqui, só para vocês verem onde estão essas meninges, são essas três camadas aqui, que é a duramater, a aracnoide e a piamater. Então aqui, protegendo o nosso cérebro entre os ossos do crânio e o próprio cérebro, a gente tem essas meninges. Agora, vamos testar o que a gente aprendeu até aqui. E para isso, eu preparei esse joguinho. Vocês podem clicar no link que está na descrição desse vídeo, ou então apontar a câmera de celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu vou abrir rapidinho só para vocês verem como é que vai funcionar. Quando vocês acessarem o link, ou então pelo QR Code, vocês vão ser direcionados para essa página. É só colocar o nome de vocês, se vocês puderem botar o nome da escola do lado, vai ser muito bom, porque eu consigo ver qual a pontuação de cada um, e vai ser legal saber quais são as escolas que estão ali nas primeiras colocações. E o que é que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que relacionar esses termos aqui de cima com as definições que estão aqui embaixo. Então vamos lá. Neurotransmissor que regula o humor e a sensação de bem-estar. Ah, eu acho que é, deixa eu ver, adrenalina. Mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre neurônios e outras células do corpo. Eu acho que é o corpo celular. Neurotransmissor que controla as reações de luta ou fuga. Eu acho que é a sinapse. Subdivisão do sistema nervoso formada pelo encéfalo e a medula espinhal. Eu acho que é a bainha de mielina aqui. Região do neurônio, onde se localiza o núcleo. Eu acho que é a serotonina. Vou colocar ela aqui. Zona de encontro entre dois neurônios ou entre estes e um órgão. Eu acho que é o sistema nervoso central. Transmissão do impulso nervoso. Eu acho que é o neurotransmissor. E por último, região do axônico que funciona como isolante elétrico e conduz o impulso saltatório. Eu acho que é o neurônio. Coloquei tudo. Agora é só a gente ir aqui em submeter. Vamos lá ver. Errei toda, gente. Todas. Mas eu sei que vocês vão acertar todas. Vocês estavam prestando atenção na aula, né? E se vocês quiserem, vocês ainda podem ver a colocação de vocês e a pontuação dos outros. É só clicar aqui nessa primeira palavra que tem, que ele mostra para vocês a classificação. Como só eu joguei, tá só o meu aqui. Eu espero que vocês se divirtam aí com o joguinho que aprendam bastante nessa nossa aula de hoje. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês. E eu sei que vocês vão ter saudade da nossa aula também. Mas muito em breve a gente se vê de novo. A gente já tem uma aula marcada daqui a pouquinho. Então, não se preocupem. Eu vou ficar aqui aguardando vocês. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau.